Olá, no próximo Cinema e Psicanálise a gente vai falar sobre o filme Um Sonho de Amor, que é um filme italiano que se passa em Milão, do Luca Guadenino. É um filme que trata de um drama familiar da família Reck, uma família muito rica e aristocrática, que tem uma cuidadora, uma matriarca, que cuida silenciosamente e de uma maneira muito primorosa dos ritos dessa casa. Ela é uma onipresente, está em todos os lugares. Ela é uma gregada que tem três filhos, a Elisabeta, o Tancredo e o Eduardo. Diante dessa situação, que os filhos já estão adultos e ela é uma mulher de meia idade, ainda muito bela, ela se vê atravessada por um amor. Um amor por um chefe de cozinha, também muito cuidadoso como ela e muito sensível, que vai lá fazer um jantar e ele também está envolvido com o filho dela para eles fazerem uma sociedade num restaurante. O Guadenino usa uma linguagem bastante onírica, belíssima, para a gente falar sobre essa situação da família, do complexo de Édipo, das transmissões psíquicas, das transmissões geracionais, do que se transmite, que não são só bens, heranças e genética, mas a gente transmite também os segredos, as mentiras, as falsidades e que às vezes, diante dessa riqueza toda, dessa beleza toda, tem por detrás o escondido de uma origem que pode ser muito dolorida e muito violenta. Bom, eu espero vocês lá, acho que a gente tem uma conversa muito interessante e densa para ter. Até lá!